Já aqui na capital, um delegado de polícia civil atirou contra um usuário de drogas após ser atingido com uma pedrada no rosto. Os detalhes nós temos com Luciana Gaviria. Tudo começou quando o delegado Francisco Cunzi, que mora em um condomínio vertical, teria percebido que uma pessoa invadiu uma área particular que pertence a ele e ficaria de frente a este condomínio. O delegado então foi até o suspeito e perguntou o que ele faria naquela área. E ele estaria também portando uma sacola com fios de cobre. Mas o suspeito começou a agredir verbalmente o delegado. Posteriormente, Cunzi teria acionado a polícia militar e se retirado do local. Mas voltou logo depois. E aí houve uma grande confusão porque o suspeito teria agredido fisicamente o delegado. De imediato, a guarnição do grupo de apoio do 10º Batalhão, devidamente comandada pela cabo PM Karen Force, deslocou para o local. Também outras viaturas seguiram para esse local. Lá chegando, a guarnição foi recepcionada por um delegado da Polícia Judiciária Civil que encontrava-se com um corte na cabeça, um ferimento na cabeça. E também avistou uma outra pessoa caída ao solo, ensanguentada. De imediato foi passado pelo delegado, que ele tem uma propriedade, um terreno ali no bairro Quilombo. E nesse dia ele foi ver o seu terreno. E lá chegando, avistou esse suspeito no interior do seu terreno com um rolo de fios elétricos na mão. O delegado foi questionar para esse suspeito qual era a origem desse fio elétrico. Sendo que, de forma sorrateira, esse infrator veio arremessar uma pedra na cabeça do delegado. Que de imediato, fazendo uso da sua arma de fogo para se defender, em legítima defesa, fez um disparo na altura do joelho desse infrator. Ele foi identificado como Luiz Antônio de Pinho, de 49 anos. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de resistência, lesão corporal dolosa, ameaça e receptação. Com imagens de Paulo Henrique e Luciana Gavilha para o Cadeia Neles.